A Letã Anastasia Sevastova vai disputar neste domingo sua terceira final consecutiva no torneio de Mallorca, na Espanha, atual campeã. Ela avançou a mais uma decisão ao superar a veterana australiana Samantha Stozur por 2-7 a 0, com parciais de 7-6, 7-1 e 6-1, neste sábado. Terceira cabeça de chave, Sevastova fez duelo equilibrado com Stozur no set inicial, quando ambas as tenistas faturaram duas quebras de saque cada, mas a maior experiência da Letã na grama de Mallorca fez a diferença na disputa do Tiebreac, o triunfo aumentou a confiança da número 20 do mundo. E, no segundo set, ela cedeu apenas um game à rival, atual 98ª do ranking e stop 10, Sevastova fechou a parcial após obter mais duas quebras, sem ter o serviço ameaçado. Na final, a tenista da Letônia vai enfrentar a alemã Tajana Maria, que avançou na competição ao bater a norte-americana Sofia Kenin por 2-7 a 1, com parciais de 6-2, 2-6 e 6-4. O segundo ponto será apenas o segundo confronto entre as duas tenistas no circuito. No duelo anterior, em 2015, Sevastova levou a melhor no saiba.